Música Vamos ver a diferença aí Pega agora, pede na casa Música 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 Já vem um é que teve diferença aí Música Música Está aí mais rápido agora Música 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 A gente vai lá, vamos ver o que é isso aqui, ó. Aqui lá tem uma luzinha solar. Aqui a gente pega bem no dinheiro, ó. Olha o que é foi. Tá parando de ser barato. Checaram de largar esse botão, eles já estavam na frente, ó. Ele estava desligando. Ele estava desligando. Ele estava desligando. Ele estava desligando. Ele sai de dia conão e vem ver o que é. Claro, claro. Tem que deixar, velho. Não pode encostar. Olha lá, está tudo pronto. Ó, pronto. Aqui está chegando. Eu acho que está diminuindo. E aí, o que é que está indo ainda? Tá, de brilhante. É, agora ele vai dar arredada. 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 A gente está falando ali, a gente vai ver quem está mais longe. Mais longe, a gente vai ver quem está mais longe. Olha, agora aqui lá a gente está colocando. A gente fica fazendo sol para ele, parabéns. Olha, vamos ser um vencedor ali, vamos ser um vencedor e ganhei! É óbvio, programado, programado. O combustível estava quase acabando, estava ali no talo. Tchau! Mais lampe, mais! Tchau! Tchau, tchau! É muito emocionante. É muito emocionante.